Uma melhor nutrição, um estilo de vida saudável e ativo. Esse é o mundo Herbalife. Desde 1980, desenvolvendo linhas de produtos de gerenciamento de peso, nutrição e cuidados pessoais, a empresa marca presença em mais de 90 países. Um sucesso que já faz parte da vida das pessoas em escala global. Assim, no mundo, a Herbalife conta com mais de 8 mil colaboradores e milhares de consultores independentes que apoiam e incentivam as pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável e ativo. A combinação entre nutrição saudável e oportunidade de empreendedorismo na venda direta tornaram a Herbalife líder global e no Brasil, no segmento de produtos para gerenciamento de peso e a terceira maior empresa de vendas diretas do mundo. Nos últimos anos, já foram mais de 250 milhões de dólares investidos em pesquisas científicas, qualidade e desenvolvimento de produtos. A Herbalife tem como missão mudar a vida das pessoas. E como essa mudança positiva acontece? Com produtos de nutrição de alta qualidade que têm suporte científico e de pesquisa. Com consultores independentes que têm uma dedicação parcial ou integral à Herbalife e motivam os consumidores para que atinjam seus objetivos. Há um senso de comunidade que motiva e um acompanhamento constante que dá suporte às metas individuais e faz com que elas se tornem realidade. Com um padrão rígido de qualidade que vai desde a semente até a fase final do produto. Só para se ter uma ideia, são cinco rodadas de testes que verificam a origem das matérias-primas, a produção, a embalagem, o transporte e a distribuição. É o padrão máximo de segurança levado a sério. A empresa está no Brasil desde 1995 e atualmente está entre as cinco maiores operações da Herbalife no mundo. São milhares de consultores independentes. Um portfólio de mais de 60 produtos, sendo que mais de 50% deles são desenvolvidos e produzidos localmente para atender ao paladar dos consumidores brasileiros. A Herbalife é membro de diversas associações que congregam a indústria de alimentos e cuidados pessoais, como o Ilse, a Abiad e a Abipec. E também é associada a BVD. Além disso, a Herbalife é uma empresa socialmente responsável e mantém a Herbalife Family Foundation, que entre outras iniciativas tem o programa Casa Herbalife, que tem crescido muito nos últimos anos. O objetivo do programa Casa Herbalife é manter projetos de nutrição para mais de 100 mil crianças em situação de risco social. Atualmente, no mundo, são mais de 100 programas Casa Herbalife em mais de 50 países, sendo seis deles no Brasil. Também faz parte da filosofia da Herbalife incentivar o esporte ao patrocinar eventos e atletas no Brasil e no mundo, reforça o compromisso com o estilo de vida ativo e saudável, além de tornar possível o sonho de centenas de atletas. A Herbalife realmente muda e transforma a vida das pessoas, tanto com produtos inovadores de nutrição e gerenciamento de peso, como uma oportunidade de negócio real que incentiva o empreendedorismo, proporciona conquistas pessoais. Conheça mais sobre a nutrição Herbalife e sobre o estilo de vida acessando o site www.herbalife.com.br.